Colegas parlamentares, eu mais cedo já me posicionei sobre a inoportunidade dessa agenda na medida em que nós estamos de costas para o povo brasileiro ao priorizar a agenda que discute o papel do Estado brasileiro na política monetária, ao invés de estarmos aqui discutindo a saúde, o emprego, a renda, o auxílio emergencial, a vacina. O povo está morrendo de covid e de fome. No entanto, eu vou entrar no mérito aqui, já que o tema está em debate e nós não conseguimos adiar essa votação, porque eu ouço discursos aqui impressionantes, como se de fato esse assunto tivesse alguma urgência para o povo brasileiro, quando na verdade ele tem urgência para a banca, para o mercado financeiro, para os donos de bancos privados, que é quem sempre ganha dinheiro, na crise ou eles ganham ou eles ganham. Os bancos privados nunca perdem, os lucros são astronômicos. E nesse caso, a gente se pergunta, autonomia do Banco Central, autonomia de quem? São nove pessoas do Banco Central, nove diretores, o presidente mais oito, que decidem política de juros, os juros, inclusive, que a classe média paga assustadoramente na sua vida. Vai do cartão de crédito ao cheque especial, a tudo que se paga. Discute a política de inflação, discute política cambial, reservas internacionais, regulação do sistema financeiro nacional, é muita coisa. Mas eles vão ficar independentes do poder público, do Estado brasileiro, porque eles jamais ficarão independentes da banca. Porque esses diretores vêm exatamente do mercado, dos bancos privados. E aí a dependência deles ficará absoluta, sem nenhuma ingerência, controle e fiscalização do poder público. Eles não terão mais que prestar contas a este parlamento. Não terão mais que prestar contas a quem é eleito. Não terão que prestar contas a ninguém. Mesmo a capacidade de punir será nossa absolutamente restrita. Eles farão o que quiserem sem nunca ter sido eleitos por ninguém. E vão lidar com a vida de milhões do povo brasileiro, de milhões de pessoas da sociedade brasileira. Vão entrar em contradição com governos eleitos para fazer a política monetária, a política macroeconômica do país. Esses cidadãos que estarão lá no Banco Central vão entrar em contradição com a política eleita nas urnas. Eles terão uma quarentena ridícula. Levarão informações privilegiadas para o mercado e entrarão também com informações privilegiadas. Portanto, é um absurdo votar essa autonomia comparando, inclusive, com países que não têm a mesma realidade que nós aqui. Inclusive, com pessoas que não vêm do mercado financeiro para compor os bancos centrais. Por isso, é um absurdo, sem debate, sem nenhum tipo de debate aprofundado aqui, votarmos isso por interesse dos bancos e do senhor Paulo Guedes. E de costas para o povo brasileiro, que não tem nenhuma urgência nesse tema e que quer que a gente vote questões em relação à sua vida, à sua saúde e ao seu emprego. Nós votaremos contra. Muito obrigada, presidente. Para falar a favor, deputado Nilce Marfraga. Deputado, para falar contra, deputado Rogério Corrêa. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Antes, chegou o deputado Nilce Marfraga, por favor. Deputado está aqui, presidente, presidente.